boa tarde loucos por gangsta hoje é quinta-feira 13 do sete de 2017 o meu canal loucos por gangsta está completando hoje 800 inscritos e eu vou fazer esse vídeo aqui um mini vídeo aqui só pra agradecer a todos os inscritos aí do meu canal eu sou a dm do canal loucos por gangsta obrigado a todos vocês mesmo se não fosse por vocês eu não estaria aonde estou com 800 inscritos é tá pouco tá pouco tá mas é tá bom muito bom o pouco com deus é muito sem deus e o muito sem deus é nada é comparando muitos canais aí que nem tem muito conteúdo igualmente o meu tem muitos inscritos o meu tá ruim mas comparando também é com menos tá bom demais então eu tenho mais é que agradecer a todos aí vocês aí que gosta do meu canal mesmo compartilhe sempre meus vídeos aí fala com os amigos fala do meu canal para os amigos que o canal é um canal muito bom para os usuários do gangsta vegas então obrigado a todos vocês mesmo por os 800 inscritos eu tô completando hoje e continue se inscrevendo no meu canal sempre eu tô colocando muitos vídeos aí pra vocês eu já eu acho que já tá já tem passado mais de 300 vídeo aí galera então vocês aí se inscreva no canal quem nunca se inscreveu deu o like e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que sempre eu coloco vídeo aí bem útil para os caras que começaram agora e é isso que eu acho mais interessante meu canal porque tem muitos aí que não coloca as coisas simples que é umas coisas simples que quem começou agora não tem a minha experiência então eu eu coloco tudo em prato limpo aí para os os recém chegado aí no jogo então é isso aí obrigado a todos e uma boa tarde pra vocês e até mais